você fecha o seu guarda-roupa antes de dormir eu sempre fechei o meu guarda-roupa porque dizem que coisas ruins saem deles durante a noite e eu sempre conferia antes de dormir até porque dentro do meu guarda-roupa ficavam uns bonecos estranhos eles eram bizarros eu nunca entendi porque eles estavam ali eu só aceitava e estava tudo bem até que em uma noite eu esqueci o meu guarda-roupa aberto e por coincidência ou não eu estava tendo uma péssima noite de sono então eu acordei e olhei para dentro do meu armário na mesma hora que eu olhei os bonecos mexeram eu não sabia o que fazer isso nunca tinha acontecido antes então eu corri para o quarto da minha mãe chegando lá eu não sabia o que falar mãe o boneco do meu guarda-roupa mexeu ela não me respondeu mãe ela ainda não me respondeu então eu decidi entrar no quarto dela e foi aí que eu lembrei que ela estava viajando a trabalho então eu estava sozinha em casa achei melhor enfrentar os bonecos até que oi filha o que você quer minha mãe me respondeu eu sempre fui muito sozinha então eu decidi fazer um ritual para o reflexo do espelho ganhar vida mas eu achei que não daria certo oi oi você me chamou mas deu certo estava tudo bem ela era uma ótima companhia até que eu fiz novos amigos no litmed e ela começou a ficar com ciúmes onde você vai eu vou sair com os novos amigos que eu fiz no litmed agora você só me deixa sozinha você não conversa eu tô falando com você voltei eles foram muito legais isso me deixa muito triste você me criou pra não ficar sozinha mas agora que fica sozinha sou eu você podia pelo menos encostar em mim uma vez você nunca fez isso claro acho que ela estava certo não teria nenhum problema agora você é o meu reflexo você já ouviu alguém te chamando mas não era ninguém isso acontecia muito comigo então eu decidi atrás do porquê eu encontrei uma vidente que era especialista nisso como já estava muito cansada precisava relaxar antes de ir eu decidi tomar um banho eu abri a resse coloquei na rádio bem estar lá tem as melhores músicas para relaxar e todos deveriam testar e até no banho eu escutei alguém me chamando então eu corri para especialista então isso acontece porque algo ou alguém está tentando te avisar que você deve sair do lugar onde está porque algo ruim está prestes a acontecer e você corre grande perigo isso não faz sentido sempre acontece quando eu estou em casa e eu moro sozinha então é pior do que eu pensava se eu fosse você eu não voltava mais lá espera isso foi minutos antes de tudo acontecer então vamos voltar ao início eu moro aqui perto não podia simplesmente ignorar essa informação então tomei a pior visão de todas eu invadi a casa dele ela era estranhamente silenciosa mas achei alguns arquivos que a mídia não tem sobre o assassino tem o que será mais bonito dessa festa oi você viu o vídeo que a Ana postou nossa ficou muito bom e ela ainda usou o capicote oi gente está vendo meu vídeo oi você quer uma bebida quero eu vou colocar uma porção de bruxa no ponche dela ela não vai curtir essa festa é qual que eu coloquei mesmo acho que esse obrigada obrigada agora sim nossa tá muito bom acho que eu errei o copo eu odeio quando meu irmão tem que voltar pro hospício meus pais vivem tentando dizer que ele está doente que não é uma boa companhia mas eu insisto tanto que eles acabam cedendo porém com o tempo ele ficava cada vez menos e menos meus pais diziam que não tinha jeito era sempre a mesma coisa meus pais acordavam arranhados e tinha coisa quebrada pela casa toda olha seu irmão é muito esperto os médicos sempre acham que ele está pronto para a reabilitação mas você vai ter que se acostumar porque ele não vai mais voltar eu odeio quando meu irmão tem que voltar pro hospício porque eu tenho que fingir que sou boazinha até ele voltar eu sempre tive muita insônia e minha mãe falava que se eu acordasse às três horas da madrugada era para rezar diziam que esse horário era ruim mesmo sem entender eu rezava até voltar a dormir mas nesse dia eu acordei com muita sede e nem lembrei de olhar o horário eu passei pelo meu irmão na escada nem liguei ele também sofre de insônia só tem um problema eu lembrei tarde demais que ele foi dormir na casa de um amigo era de madrugada quando alguém bateu na porta nossa parecia que ela saiu de um filme de terror com essas roupas estranhas você quer entrar? uhum eu deixei ela entrar e ficamos conversando na cozinha ela parecia ser muito legal e nada como um filme de terror então decidi fazer uma proposta pra ela eu tenho um estoque de bebida lá no porão vamos lá parece um pouco imprudente pro porão com uma desconhecida a bebida tá lá no fundo do porão pode pegar foi quando ela chegou perto do barril que olhou pro chão e vi os ossos lá e eu tranquei a porta eu admiro minha mãe solteira ela é incrível e eu amo a dedicação que ela tem pela sua horta e eu presto atenção em cada detalhe do que ela faz mãe por que você plantou essa fruta inteira? então filha eu planto ela inteira porque assim é mais fácil de nascer mais iguais a ela hum eu tive uma ideia eu plantei algo que minha mãe iria amar agora eu mal posso esperar pra nascer duas mães iguais seu destino é esse mesmo? é esse mesmo eu tentei ver o rosto do motorista pelo retrovisor mas não conseguia e o silêncio do carro era assustador então eu abri arreço na função feito para viagem que é ótima pra distrair durante as viagens de carro vocês deveriam testar chegamos mas aqui é o cemitério exatamente a empresa dos meus pais faliu então nos mudamos para o sítio do meu bisavô mas eu estava prestes a odiar esse lugar que isso Isis? eu odiei esse lugar pai eu estou com um mau pressentimento nós nem acabamos de chegar e você já está dando chinique Isis faz favor vai buscar sua mala eu não estava errada meus pais não me davam atenção eu não tinha nada pra fazer esse era o pior lugar do mundo eu me senti em Coraline mas não a parte boa em que ela vive uma aventura e sim é que ela é sozinha só tem o aibe mas eu não tinha o meu aibe ainda oh quem é você? oi quem é você? não estou te escutando ai ta pera ai eu vou ai quem é você? eu sou o Lucas eu trabalho para os seus pais mas qual é o seu nome mesmo? Isis e por que eu nunca vi você aqui? é que meus pais odeiam a minha avó ela praticamente abandonou meu avô aqui ai acho que eles pegaram raiva desse lugar sabe? meu avô já falou sobre sua avó ele nunca me falou mal dela eu preciso trabalhar se eu não devia estar aqui a sorte estava do meu lado eu acho que ele já foi embora mas a gente não tinha tempo a perder eu tinha que encontrar sobre minha avó agora a gente procura o nome da minha avó na biblioteca da cidade Isis olha bem você acha que tem uma biblioteca nesse fim de mundo? não tem? não ta tem outra opção mas eu acho que você não vai gostar qual? lembra que eu te falei que meu avô era apaixonado por um homem? era meu avô né já sabia? é eu imaginei eles sempre estavam juntos então será que você consegue perguntar pro seu avô da minha avô? só por carta carta? e a tecnologia? é ainda não chegou aqui no fim do mundo tudo bem esperar a carta não ia ser tão ruim assim você só sabe fazer bagunça Isis olha pro chão olha o que que você fez você só me xinga mãe parece que eu ia você fica saindo 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 e não vem arrumar essa bagunça quer saber? você só vai sair daqui depois que limpar pra quem tinha curiosidade eu pude passar por isso muitas vezes foi assim que eu aprendi a abrir a porta com o grampo mas dessa vez eu tava muito cansada eu não aguento mais esse lugar Isis, acorda! depois de contar toda a verdade minha mãe acreditou na gente e conseguimos ter acesso a herança você vai mesmo Isis? sim, eu conversei com meus pais e se não fosse você a gente nunca ia ter encontrado a verdade e a herança então isso aqui é pra você Lucas era um cheque com uma parte da herança Isis, eu não posso aceitar isso claro que pode, eu já te falei se não fosse você a gente nunca ia ter encontrado nada Lucas bora Isis então tchau Lucas tchau Isis toda história tem um fim seja ele feliz seja ele triste mas esse não ia ser o nosso fim eu tinha algo a fazer antes de ir embora você vai voltar aqui? claro, sempre agora sim essa história estava completa eu sou uma boa amiga a não ser que você quebre o meu coração infelizmente vou ter que me vingar mas boas amigas tem sempre o que merecem né? então, se você sofrer como eu ficam nos quites e podemos continuar nossa amizade como se nada tivesse acontecido todas as noites eu escutava ranhões vindo de um vidro mas eu não sabia de onde eles vinham só que um dia eu cheguei muito cansada e me estressei com o barulho então olhei em todas as janelas e portas de vidro e não achei nada mas quando eu parei de procurar eu percebi que eles vinham do único lugar que eu não olhei o espelho um assistente virtual controlava minha casa toda só que um dia eu vi um anúncio de uma nova assistente virtual que além de controlar sua casa virava só a mim então eu decidi comprá-la no começo éramos muito íntimas eu contava tudo para ela e ela respeitava os meus comandos mas com o tempo ela começou a ficar com ciúmes de mim até que um dia ela trancou todas as minhas portas então eu tive que tomar uma medida drástica vamos ficar juntas para sempre eu trabalho como babá para uma família muito rica as crianças são super tranquilas então eu podia ficar mexendo no celular e dormindo pouco mas um dia quando eu estava chegando no trabalho uma pessoa me parou e por que você está entrando nessa casa como assim eu trabalho de babá aqui só se for para os espíritos né porque essa casa está abandonada há anos já faz uma semana que minha irmã sumiu e meu pai achou um bilete que dizia te odeio pai, fugi de casa para sempre foram quatro tentativas mas eu finalmente consegui imitar a escrita dela perfeitamente há séculos atrás quando a magia ainda existia eu era uma ladra mas por infelicidade destino eu tentei roubar a casa errada e fui amaldiçoada a viver eternamente no primeiro século foi uma tortura ver as pessoas que eu amo envelhecerem e morrerem mas depois desde que eu meu tempo a conhecer todos os continentes e cada pedacinho de terra que existia até que eu conheci ele um simples pescador que desde o primeiro toque eu soube que seria meu grande amor ele ficava impressionado que não conhecemos nem o quinto do mar então compartilhou comigo seu grande sonho de dedicar ao mar cada segundo da sua vida que não foi muito longa ele se foi tão jovem que nunca soube que eu também iria dedicar ao mar cada segundo da minha vida estava trocando cartas com alguém que não vivia no mesmo século que eu e a última carta que ele me mandou foi falando que iria para a guerra eu já estava ficando sem esperanças porque não recebia nenhuma carta há muito tempo mas um dia eu adormeci embaixo da árvore e acordei com alguma coisa me cutucando era ele ele só estava sem roupas mas eu resolvi esse problema perguntei como ele conseguiu vir para o meu tempo ele disse que fugiu da guerra e só estava tentando descobrir um jeito de viajar no tempo e diz que era segredo a forma que ele conseguiu mas tudo bem o importante é que agora não estávamos mais separados por uma linha do tempo eu e minha amiga invadimos uma casa abandonada o que vocês duas estão fazendo aqui é que a gente deixou cair uma bola aqui é ela está ali ó ali vocês não deviam ficar aqui esse lugar tem uma história macabra então por que você está aqui? é que aqui vivia uma moça muito bonita com vários pretendentes mas ela sumia com todos eles até que um dia sua família obrigou a casar e ela sumiu com ele também né então ela se casou com ele e se apaixonou aos poucos mas ele quebrou o coração dela e aí? ela acabou com a vida dele e depois tirou a própria vida mas você não respondeu por que você está aqui moça? onde que ela está? olha ali no chão a moça da foto é igual a que estava contando a história pra gente minha irmã fez uma cirurgia no rosto ela estava quase reconhecível qual cirurgia você fez mesmo? ah é? ela não estava conseguindo nem falar por causa da cirurgia eu fui muito sonsa e eu estava cuidando muito bem dela porque ela estava com muita dor eu queria ser uma boa irmã nesse momento mas ela não ficava nenhum segundo sem ir atrás de mim estava toda hora querendo saber onde eu estava ela não era assim antes isso estava muito estranho até que chegou o dia dela tirar o curativo ai a minha voz olha só sua voz está muito diferente hum hum e eu tenho uma surpresa oh você está loura não só isso você não percebeu nada de diferente no meu rosto? foi aí que eu percebi você roubou o meu rosto você é tão boba que não percebeu que todo esse tempo eu estava vestida igual você minha voz está igual a sua e agora o meu rosto que bizarra agora a sua vida é minha e a minha agora é sua veste isso eu não quero então vai ter que ser do meu jeito eu sou a cozinheira de um orfanato estava tudo bem até que uma menina nova chegou e a dona me chamou então é o seguinte Kyla eu quero que você coloque esse veneno na comida da novata por que? eu te pago para isso você não tem que ficar perguntando nada não e faz as de meia noite agora vai vai eu até cheguei a fazer o prato envenenado mas eu não tive coragem de dar para ela e de noite estava tudo bem até que deu meia noite você devia ter dado veneno para ela que isso? quem é ela? na verdade é o que ela? todos os dias as crianças meus pais me deixavam visitar meu irmão no porão ele sempre foi o problema e eu era a filha exemplar como você matou nossos pais? se eu matei eles então quem são aqueles lá em cima? exatamente por isso eu preciso saber eu sou uma serial killer e minhas próprias vítimas me chamam para ir na casa delas como isso funciona? essa resposta é muito fácil eu sou uma adestradora de cães assim elas mesmas me chamam para dentro da casa delas para cuidar do cachorro enquanto viajam e enquanto estão fora eu tenho todo o tempo do mundo assim eu presto atenção em cada detalhe da casa todos os cômodos e descubro tudo que eu preciso sobre a minha vítima fica mais fácil dessa forma e como eu tiro a vida delas? eu uso uma substância ela é impossível de ser detectada pela polícia e conhecendo a minha vítima eu coloco a substância em lugares muito específicos e assim que minhas vítimas chegam em casa elas começam a ficar fracas e não encontram um motivo com pouco de tempo e paciência elas ficam tão fracas que eu consigo fazer mais uma vítima mas a pergunta mais importante é e o cachorro? não pensem que eu sou totalmente um monstro eu volto para a casa delas e pego o cachorro eu me sinto muito excluída na minha escola é como se não pertencesse a esse lugar e as vezes eu tenho a impressão que fazem isso de propósito mas eu não vou deixar que isso me afete além disso, eu tenho uma forma de me sentir bem eu te disse, eu conheci ele no rei olha aqui, eu estava contando os minutos para ir para casa para entrar no rei nele eu só conheci pessoas legais e bonitas e é possível conectar com pessoas aleatórias para fazer novas amizades Oi, qual que é seu nome? meu nome é Enzo, e o seu? meu nome, fala um pouco mais sobre você e realmente, fazer amigos online me ajudou demais eu me sentia muito melhor e animada Enzo, por que você ficou em silêncio do nada? olha, não é querendo te assustar, mas você está sozinha em casa sim olha a mensagem que eu estou te mandando no chat transe no banheiro alguém atrás de você na janela eu vou ligar para a polícia boa noite, Julia você pode me cobrir? cubro, cubro sim você esqueceu de olhar debaixo da cama claro, eu olho embaixo da cama Arthur, acho que tem alguém em cima da minha cama meu dia estava muito estranho cai um bilhete do meu armário estou escondida dentro do seu armário e foi aí que eu lembrei que estava brincando de esconde-esconde com minha amiga mas isso já faz mais de um mês então agora eu vou ter que esconder o corpo dela em outro lugar eu não sou inteligente ao ponto de passar em uma faculdade mas hoje faço três ao mesmo tempo como? simples, achei pessoas inteligentes que eram parecidas comigo preciso de matar alguns, poucos personagens do livro que estou escrevendo isso definitivamente vai apimentar minha autobiografia eu tenho uma floricultura ela parece ser normal mas eu vendo plantas que podem ser mortais para comprá-las você só precisa saber um código secreto oi, eu quero a planta iluminada vem comigo é essa, você já sabe como ela funciona? sei, sei essa planta é inofensiva mas ela te faz dormir por 48 horas então quando você for manuseá-la você tem que usar máscara porque senão... olha ele rápido, eu estou ficando sem tempo se você está pedindo chegando em casa eu corri para fazer a flor porque eu queria muito em uma festa que meus pais não deixaram como usa ela mesmo? ah, vou olhar no youtube ah, eu não tenho tempo para ver anúncio já sei, eu vou usar o oi tube nele eu consigo ver os vídeos do youtube sem anúncio além disso ele tem a opção de pop-up e de segundo plano e que você consegue ouvir o vídeo enquanto o celular está bloqueado você primeiro precisa usar máscara vou pular essa parte ah, o que aconteceu? você dormiu por 2 dias durante a noite eu tive um pesadelo e acordei, quando olhei para o relógio eram umas 3 horas da manhã mas como meu melhor amigo estava dormindo na casa comigo eu fiquei mais tranquila e voltei a dormir quando eu acordei eu estava me preparando para mandar memes para ele pelo live pic até que recebi uma foto minha dormindo na tela inicial no aplicativo ah, por que você tirou uma foto minha dormindo? foto? do que é que você está falando? se um homem de cartola aparecer no seu quarto por que que um homem de cartola apareceria aqui? shhh, só escuta essa música e vê se você me entendeu se um homem de cartola aparecer eu vou assoprar e vou dizer 1, 2, 3 se ele não sair eu vou dizer não quero, não quero, não quero você entendeu filha? aham minha mãe cantava muito mal mas realmente não demorou muito para que ele aparecesse e eu lembrei de tudo que ela me falou primeiro eu assoprei e depois eu comecei a contar 1, 2, 3 e não funcionou e ele me ofereceu um brinquedo e eu esqueci da segunda parte da música então eu decidi aceitar o brinquedo até porque não poderia acontecer nada demais e eu cresci e nunca mais vi o homem da cartola e eu virei uma adolescente que não ligava para essas bobeiras de terror que minha mãe contava então eu deixei isso para lá e comecei a focar nos romances que eu amava até que eu recebi uma carta de um admirador admirador secreto Oi Renata, eu tenho te observado há um tempo eu não iria te escrever mas eu vi que você adora romances e nada mais romântico que uma carta eu estava tão feliz com essa carta que eu dormi abraçada com ela e eu não parei para pensar que para alguém te admirar ele tem que te observar eu vendo ingredientes e o meu toque especial é aquele líquido vermelho que sai das pessoas era muito difícil de conseguir e eu tinha que caçar ficava à espreita em uma rua pouco movimentada durante a noite e quando vi alguém passando colocava a caça em ação daí para frente você já pode imaginar o que eu fazia porque depois de tirar todo o líquido da pessoa eu preparava o ingrediente com todo o amor do mundo e por ser muito difícil de fazer eu tinha vários clientes e eles esperavam ansiosamente pelo ingrediente sabe, eu fiquei viciada no seu tempero então mandei ele para um laboratório para saber o que você colocava aqui e eu descobri no começo o pessoal do laboratório até achou que os testes estavam errados mas não eles estavam certos eu descobri o seu segredo eu já sabia que um dia isso poderia acontecer então por que você não me denunciou porque eu faria isso eu sou viciada nele eu trouxe um balde todinho de sangue para você fazer para mim eu estava muito feliz que minha irmã voltou para casa ela tinha fugido e ficou 3 meses desaparecida eu estava com tanta saudade dela mas ela estava tão esquisita não parecia que ligava de ter voltado para casa irmã me passa o leite por favor leite? você está doida? você é intolerante a lactose é, eu quase esqueci achei que era sem lactose eu estou falando ela está estranha demais eu não caí nessa desculpinha boba dela e eu fiquei observando ela está estranha não era como se fosse ela e o estopim foi quando ela chutou o quinho sai cachorro! dessa vez ela passou dos limites eu tenho que falar com ela tá doida? você amava o quinho eu acho que você não é a minha irmã você com certeza é uma impostora ai quer saber? eu já estava de saco cheio de fingir que sou essa chata isso não é possível como eu fui ser tão boba mas você deu azar nessa casa só cabe uma impostora e eu já tive muito trabalho de esconder o corpo da minha irmã no sótão meu primeiro jantar romântico depois de muito tempo não tinha nada que dar errado vamos brindar? saúde? não, ao amor estava tudo tão perfeito parecia até um conto de fadas espera, o que aconteceu? eu estou na casa de um cara que eu nem conheço e tinha um corpo para eu esconder por que todos os meus encontros terminam assim? o serial killer na verdade era a serial killer ela era a esposa do ajudante detetive eu não deixava raço porque legalmente ela morreu em um incêndio ela tem a maior parte do corpo queimado como eu era a única pessoa que tinha coragem de ir contra ela ela decidiu não matar e me faz escrever sobre os crimes que ela cometia enquanto eu estava presa ela achava que se tirasse 2 litros de sangue de uma pessoa essa pessoa ficava pura e essa era a sua motivação eu já estava presa há mais de 3 meses mas logo após cometer um crime ela veio me falar que só conseguiu tirar 1 litro e meio do cu então eu escrevi essa informação mais rápido que pude e ela publicou em menos de 2 horas e foi assim que eu virei alvo da investigação normalmente o necrotério demora 6 horas para liberar o laudo para os investigadores então a única pessoa que poderia saber as informações do corpo era o assassino ou melhor, a assassina e apesar do que aconteceu eu não vou desistir do meu trabalho tudo isso só me deixou mais forte para continuar a loira do banheiro todos da minha escola acreditavam que o banheiro era assombrado por ela nem mesmo os professores usavam esse banheiro e se todos estivessem ocupados tinham alunos que preferiam fazer na calça do que entrar naquele lugar porque eles tinham muito medo dela e preferiam passar por essa humilhação mas eu era diferente nunca liguei para esse banheiro até preferia usar ele porque ele era calmo e sempre estava desocupado mas passavam coisas pela minha cabeça parecia que eu via vozes do espelho mas eu ignorava até porque todos falavam dela e devia ser coisa da minha imaginação mas um dia foi diferente eu entrei nesse banheiro e meus amigos me trancaram de brincadeira eu fiquei desesperada porque o tempo do intervalo estava acabando e eu ia perder a próxima aula até que eles abriram a porta mas eu não entendi a expressão de desespero no rosto deles até que eu olhei para o chão e vi meu corpo sem vida eu achei que aquilo não poderia ser verdade até que eu olhei para o espelho e tinha uma mensagem escrita com o meu sangue agora o banheiro é seu continue o meu legado no começo eu não quis acreditar que isso era verdade mas eu precisava da minha vingança eu tenho a mania de cansar das pessoas eu fico super animada quando conheço elas depois elas passam a ser monótonas e previsíveis ou talvez por medo que as pessoas pensem dentro de mim eu que sou muito inusitada você acha que eu estou ficando doida? eu tenho certeza abra os seus olhos eu tinha muito medo de chuva e sempre quando começava a chover eu já ia me esconder e dessa vez eu escondi debaixo da escada mas eu encontrei algo lá eram três fotos de duas crianças que eu nunca tinha visto na vida mas quando eu fui reparar bem era eu e outro menino que eu não sabia quem era eu não me lembro de conhecer ele mas era bem parecido comigo então eu decidi perguntar para minha avó vó quem é esse na foto comigo? já está na hora de te falar uma coisa senta aí tá bom mas quem é esse bebê junto comigo nas fotos? esse aí na foto é seu irmão mas ele morreu quando você ainda era criança que? eu não tenho irmão só se ele tiver morrido junto com meus pais você já está grande o bastante eu vou te contar a verdade como assim? seus pais estão vivos mas eles afogaram seu irmão quando você era pequena e eles pretendiam fazer o mesmo com você mas no dia estava chovendo e você se escondeu e eles não conseguiram te achar então eu fui te adotei eu me lembrei do que aconteceu eu não me escondi de medo da chuva eu me escondi dos meus pais nesse dia coisa que eu mais faço na vida é mentir isso fez com que ninguém confiasse mais em mim mas agora eu estava na cena de um crime que eu não cometi ou isso também é uma mentira minha irmã falava muito até que um dia ela parou e nunca mais falou nada e eu sabia que tinha alguma coisa errada porque ela estava sempre com medo então para ela distrair a gente precisava ouvir música então abri a Rez que me permite ouvir música de alta qualidade com o prêmio inclusive a Rez está com uma promoção imperdível de 50% de desconto para todos os usuários e é muito simples é só usar o código promocional que está na minha bio e não perde tempo porque é por tempo limitado e estava tudo bem até que um dia minha mãe saiu e minha irmã me mostrou algo que isso? ela fez alguns gestos estranhos mas eu acho que eu entendi isso aqui? e eu destampei a boca da boneca a mulher que disse a nossa mãe que fez isso comigo porque eu descobri que ela não é nossa mãe de verdade eu confiava de olhos fechados na minha psicóloga eu contava todos os meus segredos e ela era a única que realmente se importava comigo e como está a questão com seu pai? eu não vou mentir eu ainda acho que ele tem psicopatia e você lê o livro que eu te mandei? como identificar um psicopata? sim por isso mesmo eu tenho mais certeza de que ele é calma eu tenho certeza que a situação logo logo vai melhorar só não caia mais nas manipulações dele ah deu tempo da nossa sessão até semana que vem até ei você está esquecendo sua garrafinha d'água e cuidado não bebe a água dela já deve estar quente pode dar dor de barriga essa sessão de terapia foi tão esclarecedora eu tinha que pensar em cada palavra dela e digerir o que ela falou então quando cheguei em casa eu fui direto para a cozinha e fiquei pensando em tudo até que meu pai chegou do futebol mas eu ignorei e decidi que não ia até ele eu precisava entender todas as informações que minha psicóloga me falou mas ficou muito silencioso e eu decidi lá ver o que tinha acontecido e foi aí que eu percebi que não era meu pai que estava me manipulando e sim minha psicóloga da mais saia de casa se você já estiver deitado para dormir era o que minha vó sempre me falava e eu concordava até porque nunca tinha acontecido até que um dia eu já estava deitada para dormir e meu telefone tocou e quando eu atendi era meu namorado me chamando para o encontro e dessa vez eu decidi aceitar mas eu dei de cara com a minha vó na saída neta eu estou te falando não sai de casa você já estava pronta para dormir ai aquilo era uma baboseira eu não sei de onde que eles tiraram aquilo mas com certeza era mentira até que eu saí de casa e vi um vulto passando e na hora eu senti um arrepio era como se alguma coisa quisesse me falar que não era para sair e quando eu já estava fechando a porta o meu namorado chegou na escada olha amor eu não vou sair hoje sério? então vem que fala para a gente conversar rapidinho aquela sensação ruim ainda não passou não dá e você de vir para casa eu espero não me arrepender dessa decisão quero que você cuide do meu filho isso é um boneco vai ser dinheiro fácil pode deixar seu filho está seguro comigo tchau amiga você acredita que o doido do vizinho me deixou cuidando de um boneco? até parece que eu vou cuidar dele eu vou cuidar da geladeira dele eu juro que eu deixei o boneco aqui quem está aí? você pegou o boneco? não tem graça sério me devolve esse boneco eu não posso perder esse emprego eu não aguento mais esse lugar eu não devia ter aceitado esse trabalho ai nossa eu não lembro de ter dormido olha que lindo vocês adormeceram no sofá ele adorou você vamos fechar a semana que vem? eu deveria aceitar ou não? eu estava fazendo trilha quando cheguei em um hotel eu não sabia como cheguei ali mas eu percebi que aquele lugar era muito estranho mas eu já estava tão cansada oi é... eu queria um quarto a recepcionista não me respondeu ela só me entregou uma chave que parecia que já estava sendo guardada para mim você quer ajuda para achar o seu quarto? não, não precisa não eu acho sozinha obrigada eu não ia aceitar a ajuda daquele estranho e até que não foi tão difícil achar o quarto só que ele era marcado com uma data e eu sabia que eu reconhecia ela era a data do meu aniversário e o quarto também era idêntico ao dos meus pais e o pior tinha um ursinho eu lembro dele na minha infância eu não sabia o que estava acontecendo mas isso não era normal que brincadeira mas sem graça essa aqui você percebeu rápido demais geralmente vocês levam muito tempo para isso mas o quarto dos seus pais foi o lugar que você foi mais feliz na sua vida agora você vai passar a eternidade nele do que você está falando? eu vou embora desse lugar eu vou te explicar para você entender você estava fazendo uma trilha quando caiu e bateu a cabeça e aí você veio para cá mas seu corpo ainda não foi achado outubro, mês de halloween a melhor época do ano as pessoas estão tão preocupadas em fazer doces ou travessuras metade o pé de moleque e também ouvir música boa mas por isso tem a resso que me permite ouvir música de alta qualidade com o prêmio inclusive a resso está com uma promoção imperdível de 50% de desconto para todos os usuários e é muito simples é só usar o código promocional que está na minha bio e não perde tempo porque é por tempo limitado e as pessoas também ficam tão admiradas com os refeições de Halloween que não percebem o que é de verdade ou não na minha família não falamos duas palavras a primeira começa com D e termina com graça a outra começa com M e termina com zéria acreditamos que elas atraem coisas ruins mas eu acabava falando elas e minha vó me obrigava a acender velas e pedir perdão até que um dia eu bati o meu dedinho e falei as duas de uma vez você precisa acender uma vela agora ai que raiva, odeio isso, não sei de onde você tirar essa loucura vó? acho melhor você obedecer a sua avó ah, páscoa, a pior época do ano eu odeio pessoas felizes e as trocas de ovos por isso eu faço o melhor ovo que você vai comer na sua vida porém ele também vai ser o último o governo nos obriga a tomar um remédio ele é a pila da felicidade porque com o passar do tempo a humanidade perdeu esse sentimento e o governo desenvolveu esse remédio e viciou as pessoas assim elas produziam mais em menos tempo e mais felizes e eles ganhavam mais dinheiro com isso mas o que eles não imaginavam é que eu não precisava desse remédio por algum motivo eu nasci feliz então eu jogava todo o remédio fora e desenhava o meu próprio placebo assim ninguém nunca ia perceber pelo menos foi o que eu pensei mas não durou muito tempo o governo começou a desconfiar que pessoas como eu existiam então suspenderam o uso do remédio e começaram a analisar toda a população até que alguém cometesse um erro e demonstrasse um sentimento ela riu prendam ela agora e levem para o meu laboratório eu fui muito boba em achar que conseguiria esconder meus sentimentos mas agora a única coisa que eu poderia fazer era me entregar e ir com eles aqui vive uma menina muito solitária até que os pais a obrigaram a fazer uma festa e chamar todos os colegas de classe ela não gostou da ideia mas fez e estava ocorrendo tudo bem até que eles tiveram a ideia de jogar ela dentro do poço de brincadeira e ai? ela acabou batendo a cabeça e nunca foi tirada lá de dentro dizem que se você olhar no fundo do poço consegue ver os olhos dela ai, eu falei que a gente devia ir embora a Mariana devia olhar dentro do poço ela fica quebrando o clima verdade então eu vou olhar mas depois a gente vai embora ai, eu juro que eu vi uma mão deixa de ser mentirosa só olha rápido para a gente ir embora olha logo Mariana Mariana vocês deviam ter escutado ela vocês deviam ter escutado ela eu sempre acreditei que dormir com uma porta ou janela qualquer coisa aberta era um convite para algo ruim entrar no seu quarto então eu sempre conferia tudo antes de dormir mas um dia eu cheguei muito cansada em casa eu só deitei na cama e esqueci a porta do armário aberta posso dormir com você? pode mas eu lembrei tarde demais que meu irmão foi dormir na casa do amigo dele amigo, eu acho que eu acabei de ter uma premonição hã? premonição tipo filme? é tipo a previsão de alguma coisa que vai acontecer, entendeu? e o que que era? eu vi uma menina muito estranha entrar na minha casa mas eu estava sozinha então que bom que você está aqui é que minha mãe acabou de mandar mensagem pedindo para ir para casa então toma cuidado eu não acredito que minha amiga me deixou sozinha então atraquei todas as portas e todas as janelas e me escondi mas eu esqueci do sótão eu continuei fingindo que o remédio fazia efeito mas agora eu lembrava de tudo quando éramos pequenos nossos pais nos entregaram para o experimento do governo e o remédio era a fórmula da juventude que controlava parte das nossas mentes e tirava a possibilidade de ter filhos vivíamos em função de produzir para o consumo de fora da barreira eles nos davam a falsa sensação de liberdade enquanto éramos apenas peças de uma máquina eu sempre tomo o remédio que o governo nos dá mas um dia eu acordei atrasada e esqueci e no dia seguinte foi a mesma coisa e minha mente começou a cansar até que eu apaguei eu acordei 48 horas depois no hospital tomando remédio na veia e rodeada de agentes do governo eles foram bem atenciosos e entenderam o que foi sem querer mas agora o remédio não fazia mais efeito pois não, você já tem um quarto? nó, que lugar bizarro eu tenho certeza que se isso fosse um filme de terror eu ia ser a primeira a morrer mas eu não posso jogar um livro pela capa tenho sim, tá no nome de Luma ah sim, seu quarto é o 18 esse gato paralisado tá muito estranho obrigada é, como chama esse gato? que gato? oi? haha, tô brincando ele chama Lúcifer seu quarto é por ali por ali? uhum tá, realmente esse lugar tá muito estranho eu não deveria ter ficado aqui e foi aí que eu tive a brilhante ideia de olhar pela fechadura tá, pra mim já deu vou embora desse lugar mas você já tá indo embora está tão cedo queria cancelar a estadia de hoje por quê? por quê? sonhos lúcidos eu vi na internet que se você perguntar que horas são em um sonho algo inexplicável acontece ah! eu tô sonhando deu certo ei, você que horas são? oi? hã? que horas são? você tem que me seguir vem que estranho vem vem isso tá muito estranho mas eu não tenho nada a perder então eu vou agora pergunta pra ela ela sabe de tudo quem é ela? eu não sei quem é ela eu só sei que ela sabe de tudo mas tome muito cuidado com o que ela vai te dizer ei, que horas são? 2035 8 de agosto às 6h46 acidente de carro o que isso significa? você faz perguntas muito óbvias esse é o dia da sua morte era só um sonho eu gosto de me hospedar em quartos de hotéis que ocorreram assassinatos geralmente eu vou com acompanhante mas dessa vez foi diferente eu estava sozinha eu ficava analisando cada detalhe do quarto e pesquisando a sua história esse quarto era de uma menina que se hospedou no hotel e acabou sendo assassinada o mais estranho é que não acharam vestígios que outra pessoa esteve no quarto tá bom isso tá bizarro demais eu vou dormir assim que eu acordei eu percebi que tinha algo errado eu acordei no corpo errado bom dia irmão a gente trocou de corpo ai certeza que foi culpa daquela vidente que a gente foi ontem tá vamos rápido já são 9h40 e lá fecha as 10h a gente tem que correr o que foi que você fez? vocês queriam se entender melhor agora vocês sabem como é ser o outro não era isso que a gente queria ah tudo bem pronto amanhã vocês acordam no corpo certo eu sempre gostei de ser uma jornalista investigativa na área criminal mas existia um serial killer que me instigava ele doava os corpos em lugares óbvios demais não deixava pistas nem rastros e eram sempre pessoas com características muito distintas fiquei obcecado nos seus crimes na forma silenciosa em que agia até que reparei uma coisa ele conseguia manipular meus pensamentos fazia escrever e escreveu da forma que queria e deixava rastros sim só que ele mesmo se investigava e suas vítimas eram apenas oportunas então decidi que eu seria seu primeiro alvo eu invadi uma casa abandonada mas dei de cara com uma velha estranha você não vai mais sair daqui além de velha esquisita eu não vou ficar nesse lugar por algum motivo a porta não abriu você não vai conseguir sair daqui eu vou te explicar como vai funcionar você vai limpar o chão todos os dias e vai dormir naquele canto e por que que eu faria isso? eu vou te dar um bom motivo seu pai e sua mãe chamam Fernando e Ana e se você quiser que eles continuem vivos vai ter que fazer tudo que eu falei e se você tentar pisar do lado de fora o coração deles para eu realmente fiquei com medo dela fazer alguma coisa com meus pais então eu obedeci trabalhei muito duro e deixava o chão brilhando e eu até vi a polícia me procurando pela janela mas com o passar do tempo eles pararam de me procurar e eu perdi as esperanças de ser resgatada também não via mais a velha naquele lugar parecia que ela também me abandonou e eu não desisti continuei trabalhando mas em uma noite eu vi uma mulher de cabelo preto saindo da casa estava tão cansada que nem fui atrás dela dormi, mas na manhã seguinte quando eu encostei no meu rosto eu vi um cabelo branco e foi aí que eu percebi que estava me tornando a velha e para sair daquela casa eu precisava achar outra vítima para ficar no meu lugar eu sou psicóloga e sempre fiz tudo o que esperavam que eu fizesse mas descobri uma doença terminal então decidi ver meus últimos dias com toda a minha vontade de continuar nesse mundo e com todos os meus sentimentos e a frase se você soubesse o quão rápido vão te esquecer quando você morrer não estaria deixando de fazer tanta coisa por medo que vão pensar nunca fez tanto sentido quanto agora e eu só tenho a agradecer por esse tempo porque foi a melhor vida que eu poderia ter vivido vim passar uns dias na casa da minha avó ela me recebeu muito bem mas ela não tinha me falado que estava ocorrendo uma série de assassinatos na cidade e o mais estranho era que um palhaço cometia eles e a situação só piorava porque as vítimas só sumiam em dias pares isso quer dizer que um dia a cidade estava linda e maravilhosa e no outro totalmente abandonada vó, hoje é dia 6 você fechou a janela? não minha querida, mas você fecha para mim? como não vó? eu vou correr lá quando eu estava fechando a janela eu vi algo estranho e era o palhaço ele olhou diretamente para mim mas não fez nada nós dois ficamos nos encarando por alguns segundos até que eu reagi eu fechei a janela e corri para contar tudo para minha avó vó, ele me viu, a gente precisa se esconder calma filha, para que tanto desespero? ele não vai fazer nada conosco apesar de ser um dia par ele sempre vem aqui mas nunca faz nada o seu avô ainda lembra da gente minha vizinheira chata mas ela era minha melhor amiga e a melhor cozinheira que existe no mundo inteiro até que um dia, por que você está me olhando assim? eu já sei que você falou mal de mim para algumas pessoas como você teve coragem eu fiquei de seu lado em todos os momentos mas pode ficar calma que a partir de hoje você não vai falar mais nenhuma palavra a porta do meu quarto sempre se abria durante a noite até que um dia eu decidi trancá-la mas quando eu acordei ela estava aberta então decidi sair de casa correndo ei menina, eu fiquei sabendo que você está namorando seu vizinho que? que vizinho? é, você acha que eu não vejo ele saindo de fininho da sua casa durante a noite? vocês formam um belo casal eu tenho uma vizinha muito descarada ela vem todos os dias na minha casa e sempre mexe nas minhas coisas nunca gostei dela, mas um dia ela parou de vir e eu admito que senti a falta dela, então eu fui atrás Oi, oi, a Alice está? não, a Alice é a moradora antiga mas eu sei lá o que aconteceu com ela foi aí que me lembrei da nossa última conversa você acha que é possível ver espíritos? acho que não, mas você gostaria de ver? claro que não, porque eu iria querer ver alguém que já morreu ah tá você já deve ter ouvido falar na superstição que caso sua orelha esquerda queime significa que alguém está falando mal de você e a minha orelha esquerda não parava de queimar todos os dias então eu comecei a notar que a Jéssica da minha sala que nunca gostou de mim sempre cochichava quando eu chegava e eu decidi que precisava descobrir se era ela e pra concentrar e pensar em algo abri a Reço na função Feito para Foco que é ótima pra se concentrar e você pode baixar a Reço clicando no link do vídeo ou na loja de aplicativos e eu descobri o que fazer na hora que ela chegou na sala eu mordia a gola da minha blusa e na hora ela mordeu a língua e a sala toda começou a rir dela eu sempre soube que era você isso não vai ficar assim eu sempre fui muito sozinha então eu decidi fazer um ritual para o reflexo do espelho ganhar vida mas eu achei que não daria certo oi oi você me chamou? mas deu certo estava tudo bem ela era uma ótima companhia até que eu fiz novos amigos no litmatch e ela começou a ficar com ciúmes onde você vai? eu vou sair com os novos amigos que eu fiz no litmatch agora você só me deixa sozinha você não couver eu estou falando com você voltei eles foram muito legais isso me deixa muito triste você me criou para não ficar sozinha mas agora quem fica sozinha sou eu você podia pelo menos encostar em mim uma vez você nunca fez isso claro acho que ela estava certa e não teria nenhum problema agora você é o meu reflexo você também já pensou que seu celular estava te escutando? então eu suspeitava que o governo usava isso para nos manipular eles já estavam há anos no poder e sempre ganhavam as eleições mas por algum motivo eu não era manipulável então eu decidi bolar um plano eu precisava me concentrar então eu abri arreço na rádio Fox para ouvir uma música enquanto eu pensava em um plano infalível vocês deveriam testar eu desliguei meu celular por uma semana e me filtrei no lugar que eles jamais pensariam isso mesmo dentro do governo e cada vez mais minhas suspeitas aumentavam até que um dia eu escutei uma conversa na sala do presidente é tão fácil manipular esses gados logo logo nosso plano de transformá-los em robôs inconscientes estará finalizado estavam acontecendo várias coisas sobrenaturais na minha casa ela estava infestada de fantasmas então fui procurar ajuda no que posso ajudar? eu me mudei para uma casa nova com meu filho casa não, mansão e lá começaram a acontecer coisas sobrenaturais portas abrindo e fechando e coisas se mexendo sozinhas parece que a mansão estava assombrada você tentou fazer alguma coisa? sim, eu contratei especialistas espirituais para acabarem com esses fantasmas espera, por algum acaso algum deles era Danny DeVito e Owen Wilson? sim, como você sabia? ah, você é uma vidente né? até sou, mas não é isso é muito grave, eu vou conseguir me livrar deles ei, esse é o novo filme da Disney de terror e comédia a mansão mal assombrada então me fala o que eu faço para acabar com esses fantasmas você vai ter que descobrir vendo nos cinemas o governo colocou uma substância na água que abastece a população para mecanizar e alienar com um acesso rápido e fácil de informações a população tomou conhecimento e se revoltou contra o poder mas a substância colocada na água deixava as pessoas facilmente manipuláveis menos eu, ocorreu uma mutação genética no meu cérebro por conta disso a substância colocada na água não fez efeito depois de ver uma sociedade inteira robotizada desenvolvi um plano para me filtrar no poder comecei o relacionamento com o filho do governador e em pouco tempo nos casamos já no alto comando do governo fui aos poucos dando minha opinião e mostrando novos projetos até que ganhei a confiança deles um tempo depois o governador faleceu misteriosamente de causas naturais e através de uma votação eu fui eleita a melhor opção para continuar a manipular digo, governar a população eu trabalho em uma obra com mais duas ajudantes vamos sair hoje? vamos! nunca pensei que o rolê poderia dar tão errado eu acordei no dia seguinte no chão da obra e só uma das meninas estava lá cadê a Ana? você não lembra da aposta que fizemos ontem? e a Ana perdeu? não cadê ela? digamos que agora ela vai fazer parte da obra para sempre acordei sem lembrar de nada no meio da rua eu não tinha o que comer estava toda suja mas isso ia mudar oi, você tem um pouco de comida para me dar? claro que eu tenho e você tem abrigo para hoje? eu não tinha escolha então aceitei entrar na casa dela ah é? só mais uma coisa para você ficar aqui você vai ter que me pagar como eu vou fazer isso? eu não tenho nada você vai usar o afã assim você vai conseguir o extra que você está precisando jogando os jogos e clicando no link da bio você vai conseguir um bônus de depósito até que era uma boa opção tá bom mas eu não estava preparada para o que ia acontecer você poderia me dizer porque você invadiu uma casa abandonada? eu não invadi a dona me ofereceu abrigo ontem ninguém mora aqui há anos então se você quiser continuar aqui vai ter que pagar aluguel mas eu não... foi ai que eu lembrei que a moça me apresentou o afã eu pago o aluguel mas tudo que meus pais falavam sobre minha avó é mentira porque eu te contei que meus pais odiavam minha avó porque ela abandonou meu avô? então ontem eu achei cartas e ela conta na verdade ela foi obrigada a casar com meu avô engravidou mas ele amava outra pessoa quem? o vizinho mas naquela época esse amor não seria aceito e minha avó era uma ótima costureira então ela decidiu fugir vestida de homem e abriu uma loja de vestidos e enviava dinheiro com meu avô todo mês assim ele conseguiu ver o amor da vida dele e ela o sonho dela e seus pais sabem disso? não, isso eu contar eles não vão acreditar por isso eu vou atrás de provas mas isso é loucura Isis e sabe quem vai me ajudar? quem? você! não vou não! claro que vai! mas Isis eu estou trabalhando não tá não! vem, vem! ó, a gente vai entrar na igreja e procurar o caderno onde eles anotavam os casamentos mas a igreja não tá fechada? relaxa um grampo resolve tudo e você também não sabe o nome dela já te falei, literalmente meus pais nunca falaram sobre ele e ela assinava a carta com um código é impossível abrir essa porta só com um grampo consegui depois de insistir muito o Lucas finalmente me trouxe na casa dele Lucas, você está precisando de ajuda? tá vendo que eu não queria te trazer aqui Isis eu não preciso que ninguém tenha pena de mim eu estava tão focado nos meus problemas que eu nunca percebi que o Lucas estava sempre do meu lado apesar dos problemas dele de alguma forma, mesmo com a família longe ele continuava sorrindo eu não tenho pena de você na verdade eu te acho incrível eu nunca tinha visto o Lucas dessa forma mas depois disso é isso, tá aí? já vai! mas agora? eu não sei, vocês descobrem que eu estou aqui eles vão ficar muito bravos eu tive uma ideia foi a melhor ideia você viu a Isis por aí? eu vi ela, deve ter uma hora lá no curral chegou ela lá? não, não vou lá obrigado, hein? valeu! ufa, deu certo! e agora? você vai me ajudar a pular a janela do meu quarto? aí quando meu pai chegar eu já vou estar lá eu não acho que seja uma coisa aí você não tem escolha e foi exatamente o que a gente fez despistamos o meu pai e eu consegui pular a janela do meu quarto mas a gente não estava esperando o que é isso, Isis? é que realmente não pega internet, né pai? então tá, tchau, fico comigo ah, essa foi por pouco uma assistente virtual controlava minha casa toda só que um dia eu vi um anúncio de uma nova assistente virtual que além de controlar sua casa virava só a mim então eu decidi comprá-la no começo éramos muito íntimas eu contava tudo pra ela e ela respeitava os meus comandos mas com o tempo ela começou a ficar com ciúmes de mim até que um dia ela trancou todas as minhas portas então eu tive que tomar uma medida drástica vamos ficar juntas para sempre já faz uma semana que minha irmã sumiu e meu pai achou um bilhete que dizia te odeio pai, fugi de casa para sempre foram quatro tentativas mas eu finalmente consegui imitar a escrita dela perfeitamente minha mãe sempre me tratou igual uma boneca eu não podia sair de casa sem maquiagem eu não podia fazer nada sem a permissão dela eu não podia comer, andar ou falar sem ela deixar parecia que ela colocava o desejo de ser perfeita em mim até que um dia eu acordei e a casa estava pegando fogo e eu não conseguia me mexer mas foi aí que eu percebi que minha vida não passava de uma mentira ela não me tratava como boneca eu era uma boneca estava trocando cartas com alguém que não vivia no mesmo século que eu e a última carta que ele me mandou foi falando que iria para a guerra eu já estava ficando sem esperanças porque não recebia nenhuma carta há muito tempo mas um dia eu adormeci embaixo da árvore e acordei com alguma coisa me cutucando era ele ele só estava sem roupas mas eu resolvi esse problema perguntei como ele conseguiu vir para o meu tempo ele disse que fugiu da guerra e só estava tentando descobrir um jeito de viajar no tempo e diz que era segredo a forma que ele conseguiu mas tudo bem o importante é que agora não estávamos mais separados por uma linha do tempo minha irmã fez uma cirurgia no rosto ela estava quase reconhecível qual cirurgia você fez mesmo? ela não estava conseguindo nem falar por causa da cirurgia eu fui muito sonsa e eu estava cuidando muito bem dela porque ela estava com muita dor eu queria ser uma boa irmã nesse momento mas ela não ficava nenhum segundo sem ir atrás de mim estava toda hora querendo saber onde eu estava ela não era assim antes isso estava muito estranho até que chegou o dia dela tirar o corativo ai a minha voz olha só sua voz está muito diferente e eu tenho uma surpresa oh você está loura não só isso você não percebeu nada de diferente no meu rosto? foi ai que eu percebi você roubou o meu rosto você é tão boba que não percebeu que todo esse tempo eu estava vestida igual você minha voz está igual a sua e agora o meu rosto que bizarra agora sua vida é minha e a minha agora é sua veste isso eu não quero então vai ter que ser do meu jeito eu era uma cozinheira famosa e tinha um restaurante que todas as pessoas do mundo vinham para conhecê-lo eles diziam que minha comida era especial, inigualável, algo único eles ficavam viciados isso era inexplicável e por muito tempo tentaram me entrevistar e em alguns casos extremos até tentaram me espionar mas eu sempre estava de olho e pegava eles mas eles jamais iriam descobrir até porque eles nunca entenderiam o quão obscuro ele é em todos os meus prados eu colocava um pouquinho de veneno desse jeito eu conseguia controlar o vício das pessoas na minha comida e quanto tempo elas ainda teriam de vida por isso eles nunca desconfiaram que eu era uma das maiores assassinas do mundo e o melhor é que minhas vítimas vinham até mim o problema foi quando muitos clientes começaram a chegar e eu não estava dando conta das encomendas então tive que inventar outro jeito de envenenar minhas vítimas criei uma nova receita única e especial para cada cliente assim eles morriam mais rápido e eu conseguia dar conta das encomendas tudo saia exatamente como planejado eu quero que minha família continue perfeita do jeito que ela é nossa esse desejo foi péssimo quem é você? então isso não importa eu só vim te mostrar como sua família perfeita é atrás das cortinas vem comigo tá bom vamos começar com seu queridinho pai que de queridinho não tem nada eu só acho que ele não ama tanto sua mãe assim isso nem é tão chocante agora vamos para sua mãe ela não pode te ouvir agora vamos para o próximo seu queridinho irmão ai você é dramática agora junta a família perfeita pra gente tirar uma foto fica bem pertinho do seu irmão a foto ficou perfeita eu quero que minha família seja perfeita vem irmã vem ser perfeita com a gente eu me sinto muito excluída na minha escola é como se não pertencesse a esse lugar e as vezes eu tenho a impressão que fazem isso de propósito mas eu não vou deixar que isso me afete além disso eu tenho uma forma de me sentir bem eu te disse eu conheci ele no rei olha aqui eu estava contando os minutos pra ir pra casa pra entrar no rei nele eu só conheci pessoas legais e bonitas e é possível conectar com pessoas aleatórias pra fazer novas amizades oi qual que é seu nome? meu nome é Ezo e o seu? meu nome fala um pouco mais sobre você e realmente fazer amigos online me ajudou demais eu me sentia muito melhor e animada Enzo, por que você ficou em silencio do nada? olha, não é querendo te assustar mas você está sozinha em casa sim olha a mensagem que eu estou te mandando no chat trance no banheiro alguém atrás de você na janela eu vou ligar pra polícia eu e minha amiga eu e minha amiga fomos em uma casa abandonada mas não esperávamos o que ia acontecer você falou que essa casa era abandonada ela é abandonada vem, vamos esconder no banheiro vem, vem, vem eu vou ligar pra minha mãe ela vai ajudar a gente sem crédito disponível é sério? você está sem crédito agora? meus pais foram viajar e me deixaram com minha irmã gêmea mas eu tranquei ela no quarto e dei uma festa o problema é que eu só lembrei dela 3 dias depois e quando eu cheguei no quarto ela estava sentada no chão ouvindo música e eu tirei o fone dela mas algo estranho aconteceu finalmente lembrou de mim, irmãzinha eu tenho uma floricultura ela parece ser normal mas eu vendo plantas que podem ser mortais para comprá-las você só precisa saber um código secreto Oi, eu quero a planta iluminada vem comigo é essa, você já sabe como ela funciona? sei, sei essa planta é inofensiva mas ela te faz dormir por 48 horas então quando você for manuzela você tem que usar máscara porque senão... só me dá ela ir rápido eu estou ficando sem tempo se você está pedindo chegando em casa eu corri para fazer a flor porque eu queria muito em uma festa que meus pais não deixaram como eu uso ela mesmo? ah, vou olhar no youtube ah, eu não tenho tempo para ver anúncio já sei, eu vou usar o oitube nele eu consigo ver os vídeos do youtube sem anúncio além disso ele tem a opção de pop-up e de segundo plano e que você consegue ouvir o vídeo enquanto o celular está bloqueado você primeiro precisa usar máscara vou pular essa parte ah, o que aconteceu? você dormiu por 2 dias vamos brincar de gato Mia como se brinca disso? é assim, você se esconde e eu te procuro de olho fechado e quando eu te achar você tem que miar tá, mas você começa tá bom, eu começo, eu vou contar até 5 1, 2, 3, 4, 5 tô indo esse jogo é tão legal, mas eu tô sentindo uma sensação muito estranha parece que tem mais alguém aqui te achei, agora Mia ei, não tem graça, eu tô sentindo você respirar desculpe, eu achei que ia ser engraçado se eu escondesse fora do quarto não era só uma sensação, realmente tinha mais alguém ali você tem muita insônia? eu sempre tive muita insônia e minha vó sempre me dizia minha filha, se você não conseguir dormir até as 3 da madrugada espera até das 5 da manhã pra dormir como assim vó? das 3 da madrugada até as 5 da manhã coisas ruins acontecem isso fazia muito sentido então eu seguia a risca o que minha vó falou eu fazia de tudo pra dormir antes de 3 horas da madrugada e se eu não conseguisse dormir até esse horário eu fazia o que ela me falou esperava e esperava até das 5 horas da manhã aí sim eu ia dormir isso sempre dava certo até que um dia eu estava muito cansada e acabei dormindo o único problema era que era 3 e meia da madrugada e eu tive um sonho muito estranho vó, por que você está no meu sonho? que horas você foi dormir? acho que umas 3 e meia da madrugada desculpa vó, eu não aguentei acorda, agora talvez ainda dê tempo de que? acorda! vó, eu acordei tarde demais tem uma irmã sonâmbula então a gente já estava acostumada a ver coisas bem estranhas durante a noite até que de madrugada eu não estava me sentindo muito bem por isso eu precisava ouvir música pra me animar então eu resolvi aproveitar a promoção imperdível de 3 meses de prêmio de graça da Resso em que eu podia ouvir músicas de alta qualidade é só abrir a Resso, clicar no banner, cadastrar seu cartão de crédito e pronto baixe Resso e aproveite essa promoção também eu precisava contar isso pra minha irmã mas na hora que eu achei ela ela estava na sala com livre uma vela irmã? nunca te falaram pra não acordar um sonâmbulo? eu trabalhava em uma loja de brinquedos durante o dia ela era mágica mas durante a noite parecia um filme de terror um dia eu fiquei até tarde embrulhando os novos brinquedos em plástico bolha e coloquei eles no estoque mas quando eu estava indo embora comecei a escutar as bolhas se estourarem eu tinha muito medo de água eu sabia nadar mas toda vez que eu mergulhava eu vi uma mulher na superfície até mesmo quando eu estava na banheira eu sempre eu dei pro meu pai sobre minha falecida mãe e ele nunca me falava nada até que um dia em uma dessas conversas eu decidi falar sobre a aparição da mulher que eu via e ele ficou muito desconcertado e falou brevemente que ela aparecia com a minha mãe então eu fui atrás de respostas e achei uma notícia ela dizia que minha mãe tinha se afogado tentando fugir da polícia após ser flagrada tentando afogar sua própria filha então não eram visões eram memórias e a vizinha é uma fofoqueira sabia de tudo da vida dos outros e vivia fuchicando mas um dia ela me estressou então pra distrair eu abri a Reço em uma campanha muito legal que eu ouvi falar onde ele descreve a minha personalidade com base no meu signo do zodíaco e gosto musical confira seu horóscopo na Reço e descubra o que as estrelas dizem sobre sua música e você também pode se conectar com outros persianos é só entrar na hashtag peixes e compartilhar seu amor pela música confira agora a hashtag mais sing my music depois disso eu liguei pro meu namorado pra contar a novidade mas eu senti que tinha mais alguém ali e quando eu percebi aquela vizinha tava contando meu namorado pra minha mãe aquela fofoqueira mãe que raiva porque você tá ouvindo essa vizinha fofoqueira que vizinha Raquel tá doida e você não tem nada pra me contar não eu vi você conversando com a vizinha ela tava te contando meu namorado tá doida Raquel não tem vizinha nenhuma e eu já tava sentindo que você tava escondendo o alvo era um namoro mas e a vizinha não existe vizinha eu sou uma serial killer porém eu estava no começo e não sabia muito bem onde esconder os corpos das minhas vítimas então dei vários vacilos e corpos foram achados mas nenhum foi ligado a mim então tive que pensar melhor em escondê-los tentei em vários lugares mas nenhum funcionou eles sempre eram achados não importasse o tanto que eu tentasse escondê-los mas uma coisa estranha aconteceu eu recebi uma carta embaixo da minha porta Oi amor eu tenho certeza que somos almas gêmeas mas você precisa esconder melhor seus corpos eu faço isso há 10 anos e nunca fui pego se quiser continuar conversando deixo uma carta na sua janela assinado como que existe outra pessoa igual eu nessa cidade eu achei que era a única e eu pensei muito se devia escrever de volta mas eu fiz o que ele mandou eu coloquei uma carta na minha janela eu não sabia se devia ou não esperar uma resposta de volta mas lá estava ela outra carta dele e assim foi trocamos cartas por muito tempo e hoje eu sou casada com o melhor cozinheiro da cidade e nós dois escondemos nossas vítimas de uma forma que nunca serão achadas meus pais sempre foram muito autoritários eu nunca saí de casa e também a gente tinha energia mas não podíamos acender as luzes de noite até que um dia eles saíram para buscar comida e meu irmão estava dormindo então decidi ligar a luz porque eu nunca tinha visto ela funcionando e esse foi o meu maior erro porque eu entendi tudo estávamos vivendo um apocalipse zumbi igual aqueles que eu lia nas HQs e eles eram chamados pela luz minha casa era muito estranha as coisas sumiam sendo que eu tenho certeza do lugar que eu tinha colocado a comida acabava rápido demais sendo que eu comia pouco e eu ouvia coisas estranhas sussurros então decidi chamar uma especialista Oi, eu vim dar uma olhada na casa quem é você? uma mulher me chamou para vir dar uma olhada na casa mulher? eu moro sozinho ela está bem atrás de você com quem você está falando? então eu tenho uma péssima notícia fala como é que eu falo isso? tem o espírito de uma mulher vivendo na sua casa ela não sabe que morreu mas ela está aí você acredita mesmo que piratas não existem hoje em dia? eu vou te contar uma história eu me chamo Luffy eu me fio entre os ricos conheço seus navios desfruto do bom e do melhor quando eles já me consideram uma deles eu dou o meu sinal e meus homens saqueiam tudo e vamos para a próxima aventura depois disso tudo eu só tenho uma pergunta quando eu fiz 18 anos meus pais me chamaram para conversar eles disseram que eu finalmente podia entrar na porta trancada da nossa casa essa porta com certeza escondia um grande mistério porque desde quando eu era pequena ela estava trancada e eu sempre via meus pais entrando e saindo com comidas potes vazios e cheios eu nunca entendi porque eles faziam isso mas eu conseguia pensar que talvez tinha algo vivo lá dentro e eu sempre imaginei mil coisas que poderiam ter lá mas na hora que meu pai abriu a porta eu tive mais certeza do que eu imaginava era meu irmão ele cometeu um crime quando éramos pequenos e desde então eu nunca mais vi ele e até esse momento eu achei que ele tinha fugido e eu não conseguia acreditar que ele estava vivo mamãe e papai cuidaram de você durante esses anos quem são eles eu tinha que fingir como assim eu matei o papai e a mamãe eu também não sei mas continua fingindo eu vou tirar a gente daqui eles podem nos ouvir eu moro em uma simulação é como se realmente fosse uma vida com várias cobaias não sabemos qual a função desse experimento porque todos nascemos aqui eles só deixam bem claro que somos seus ratinhos de laboratório mas um certo dia algo mudou parecia que eles tinham nos abandonado a comida parou de chegar e não víamos mais os cientistas então decidimos sair da colônia ao sair percebemos que não tinha mais ninguém no mundo e eles deixaram uma carta falando que estávamos livres e que éramos fruto de um experimento que modificava o corpo humano e que era para criarmos uma nova humanidade toda vez que minha mãe saía ela mandava esconder debaixo da cama eu nunca entendi mas eu respeitava porque ela era uma ótima mãe mas um dia ela estava demorando muito e eu estava entediada então decidi ouvir música para passar o tempo então abri a Rez que me permite ouvir música de alta qualidade com o prêmio inclusive a Rez está com uma promoção imperdível de 50% de desconto para os horas antigos e é muito simples é só usar o código promocional que está na minha bio e não perde tempo porque é por tempo limitado até que eu comecei a ouvir passos que não eram da minha mãe quem é você? eu sou uma detetive e a gente estava te procurando há muito tempo eu? por que? aconteceu alguma coisa com minha mãe? mãe? aquela mulher não é sua mãe ela te sequestrou quando você era uma criança sonhos lúcidos eu vi na internet que se você perguntar que horas são em um sonho algo inexplicável acontece eu estou sonhando, deu certo ei você, que horas são? oi? que horas são? você tem que me seguir, vem! que estranho vem? isso está muito estranho mas eu não tenho nada a perder então eu vou agora pergunta para ela ela sabe de tudo quem é ela? eu não sei quem é ela eu só sei que ela sabe de tudo mas tome muito cuidado com o que ela vai te dizer ei, que horas são? dois mil e trinta e cinco oito de agosto às seis e quarenta e seis acidente de carro o que isso significa? você faz perguntas muito óbvias esse é o dia da sua morte era só um sonho estou vendo biscoitos de natal que estranho, já é de madrugada não estou esperando ninguém a essa hora oi? detetive, você está sendo presa por envenenar seus biscoitos e é melhor você não reagir que? eu juro que eu não envenenei os biscoitos esse ano se você falar a verdade vai ser mais rápido eu estou falando a verdade eu não coloquei veneno nos biscoitos essa daqui é uma das vítimas você vendeu ou não vendeu biscoito para ela? putz, essa menina é muito familiar eu lembrei que eu vendi biscoito para ela mas eu juro eu não coloquei nada demais nele agora eu falo ou não falo a verdade? vendi, mas eu estou falando a verdade eu não envenenei ela foi aí que eu lembrei, eu recebi uma visita eu estou te falando eu tenho certeza que meu marido está me traindo ontem eu encontrei um brinco grande no nosso quarto eu não uso brinco grande eu só uso brinco pequeno eu devia ter percebido os detalhes deixa de ser boba, né? seu marido é uma ótima pessoa e esses pensamentos aí não vão te levar a nada ah, outra coisa você sempre prova os biscoitos antes de vendê-los? claro, eu tenho que ter certeza que eles estão bons ah, pera aí eu vou ter que atender eu já volto então eu saí e deixei minha amiga sozinha com os biscoitos mas não é possível que ela envenenar eles mas só isso pode ter acontecido mas eles não vão acreditar em mim minha mãe me tratava muito bem mas quando tinha visita ela fingia que eu nem existia eu não entendia porque ela fazia isso mas sempre foi assim e até mesmo as visitas fingiam que eu não estava ali mãe, por que você me trata tão bem quando a gente está sozinha? e quando tem visita você me trata tão mal? não é bem assim filha eu te trato muito bem quando tem visita eu acho que isso é coisa da sua cabeça ela era uma mentirosa eu não acredito que ela teve coragem de falar isso eu já estava sem paciência até que teve uma visita na minha casa e as duas estavam me ignorando então eu fui lá e coloquei uma vassoura atrás da porta para ela perceber que não era bem vinda ali e aquela vassoura atrás da porta? você colocou antes de eu chegar? pode deixar, eu já entendi o recado não, não é isso que você está pensando mas deu certo, a visita foi embora e minha mãe ficou muito estressada comigo eu nunca tinha visto ela daquele jeito quer saber? eu vou te contar a verdade você morreu e você não aceita que morreu então você continua aqui na terra e eu cuido de você e o que eu recebo? essa ingratidão você é uma ingrata eu estou morta? sim, você morreu por que você acha que ninguém te vê? grande parte da população ficou cega e eu fui uma dessas pessoas mas fui a primeira a fazer a cirurgia para voltar a enxergar mas quando olhei para o lado tinha um bilhete não diga a eles que você voltou a ver eu comecei a escutar passos então ranquei o bilhete você está conseguindo enxergar? preferi seguir o que o bilhete falava minha vizinha era muito barulhenta ela fazia muitos barulhos de construção principalmente de madrugada eram três horas na manhã quem constrói alguma coisa? e eu sempre batia na casa dela e pedia para ela não construir naquele horário e achava que estava tudo bem mas nada se resolvia pouco tempo depois o barulho começava de novo então eu decidi fazer uma boa vizinhança e chamar ela para comer um bolo na minha casa e para minha sorte ela aceitou então decidi conversar com ela gostou do pão? eu amei está muito bom mas por que você me chamou aqui? eu queria saber por que você faz tanto barulho de madrugada eu acho que você quer saber demais eu não esperava essa reação dela eu estou com muito medo na verdade eu acho que você já sabe demais ai nossa eu estou muito tonta isso isso deu certo você nunca se perguntou o motivo de eu ficar acordada até de madrugada? você é um monstro que isso você também é quer dizer era agora ninguém nunca mais vai me atrapalhar de madrugada você quer o seu amor de volta? eu só preciso de um fio do cabelo dela eu trouxe esse pente que peguei na casa dela você tem certeza que esses fios de cabelo são dela? certeza ela mora sozinha só fazer logo sua magia ou sei lá o que se você tem certeza quando você voltar pra casa ela já vai estar te esperando não foi você que eu pedi não foi isso não foi isso